E aí E aí E aí E aí E aí Aham Para dar este é o preto, grato, me salva aqui direto Boa E aí 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 Próximo dia. Oh, até o final. Vamos lá, gente, vamos fazer isso, cara? Pai, cara. Pai, cara! Pai, cara! Pai, cara! Pai, cara! Pai, cara! Pai, cara! Pai, cara!